Tem muita gente que ainda acredita que a gente ainda está num bear market no Bitcoin, mas a verdade é que o final do bear market ocorreu em novembro, ali no colapso da FTX, e desde então a gente vem ensaiando uma alta, que na verdade não é bem um ensaio, é uma alta de verdade, e só em 2023 a gente já subiu mais de 120%, essa alta do Bitcoin expressiva no ano de 2023 corrobora com os ciclos de mercado, geralmente nós temos períodos cíclicos de mercado de quatro anos com três anos ali mais ou menos de alta e um ano de queda, todo o histórico do Bitcoin desde os primeiros ciclos a gente viu isso ocorrendo na prática, mas nem tudo que está sendo refletido no preço, nem tudo que está sendo refletido no mercado hoje é aquilo que poderá ter de potencial futuro no mercado do Bitcoin, e nesse vídeo eu vou te mostrar algumas das características interessantes que a gente vai ter, algumas das dinâmicas curiosas que nós teremos nos próximos anos e que pouca gente ainda está falando, nesse vídeo eu vou fazer uma análise on chain, então fica até o final aí para você compreender como é que a dinâmica de mercado poderá mudar e quais são os fatores que poderão impactar na precificação do Bitcoin, e que poderão fazer com que a próxima alta, a próxima bull run do Bitcoin seja uma das mais expressivas que a gente já teve. A performance de preço do Bitcoin costuma ocorrer com base em alguns ciclos de mercado, esses ciclos de mercado já são bastante conhecidos pela maioria das pessoas que já estão no mercado há um bom tempo, mas para muitas pessoas que ainda estão começando isso é um pouco complexo, por quê? Porque o ciclo de mercado no Bitcoin é baseado, ele ocorre de acordo com os ciclos de emissão de novos Bitcoins, então esse ciclo de novas emissões de Bitcoin, eles são os ciclos de halving, que é justamente aquele evento que ocorre aí em mais ou menos 210 mil blocos, o que em tempo de calendário normal é aproximadamente 4 anos, e esses eventos de halving, eles cortam pela metade a emissão de Bitcoins, e justamente por conta do corte na emissão de Bitcoins, a oferta do Bitcoin é alterada aí no que diz respeito à sua nova emissão, mas é importante a gente ressaltar aqui que não é a oferta que diminui, a oferta de Bitcoin ela nunca diminui, ela vai sempre crescer, isso significa que serão sempre emitidos novos Bitcoins até o momento onde não irão mais existir, mas nunca é reduzido, então nunca é retirado do mercado o Bitcoin, pelo menos no que diz respeito à política monetária que está escrita em código, ou a política monetária que está lá dentro do código do Bitcoin, entretanto essa performance de preço que ocorre nos períodos após o halving, eles derivam de várias compreensões de mercado, principalmente nessa compreensão que eu estou te explicando, que é dessa alteração na oferta de Bitcoin que é emitido no mercado. Muitas pessoas acabam acreditando que o Bitcoin está ficando mais escasso, de fato ele está ficando mais escasso, só que muitas acabam confundindo a ideia de que o Bitcoin está reduzindo a oferta, na verdade o Bitcoin não reduz a oferta, ele apenas reduz a quantidade de emissão no aumento da oferta, então a oferta continua aumentando, continua existindo novos Bitcoins, entretanto a variação, a quantidade de novos Bitcoins que são emitidos, vai sendo reduzido a cada época, a gente começou aí com 50 Bitcoins, depois passou para 25 Bitcoins, 12.5 e 6.25 que é aí a época atual e que agora daqui mais ou menos uns 180, 130 dias se eu não me engano, a gente vai ter aí um corte nessa emissão novamente, levando a 3.125, essa dinâmica de mercado, essa dinâmica de corte na oferta, ela é bastante importante da gente se observar, porque é justamente nesses períodos de halving que ocorre a maior parte do ciclo de alta de mercado do Bitcoin. Como a gente vê aqui nesse gráfico, em todas as épocas após o período do halving, após o momento do halving, nós tivemos aumentos expressivos de preço. Na época 2, que foi entre 2012 e 2013, o Bitcoin subiu mais de 7.700%, na época 4 subiu mais de 670%, e na época 3, a última, ele subiu mais de 460%. Aliás, a penúltima, ele subiu mais de 460%. Essa situação aí, essa compreensão dessa subida de preço do Bitcoin é meio que uma flywheel model, aquele modelo de roda que vai girando. Basicamente, as pessoas vão acreditando que a demanda vai ficando mais alta, enquanto a oferta vai reduzindo, isso vai dando impulso para o preço do Bitcoin. Entretanto, essa não é a única dinâmica que está afetando o preço do Bitcoin em todos os ciclos de mercado. A principal dinâmica que vai afetando o ciclo de mercado no que diz respeito à compreensão on-chain, no que diz respeito ao ciclo de oferta do Bitcoin, é a demanda que vem surgindo e quanto de Bitcoin vai sendo guardado, retirado do mercado. Essa redução na oferta, ela não ocorre pelo halving. O halving, ele apenas reduz a quantidade emitida. A redução na oferta de Bitcoin é feita através do que chamamos na análise on-chain de oferta ilíquida. E é justamente isso que eu tenho nesse gráfico aqui. Esse gráfico, ele mostra a quantidade de supply ou de oferta, a quantidade de moedas que é líquido e que é ilíquido. Essa compreensão de líquido e ilíquido foi uma classificação realizada pela Glassnode, onde eles colocam que uma oferta líquida seria aquela oferta que está disponível no mercado, que tem interesse em transacionar no mercado, que está sendo colocado à disposição, que está fazendo negociações, que está sendo movido para XTNs, etc. Essa oferta, ela é aquela que está sendo distribuída, que você pode adquirir. Só que na outra ponta existe a oferta ilíquida, que seria aquela oferta que não poderá voltar ao mercado ou que tem uma tendência de se manter guardado, se manter fora do mercado por um longo período de tempo. Como a gente vê nesse gráfico aqui, em 2020, em março de 2020, quando nós tivemos aquele cataclisma da última pandemia, os preços de mercado acabaram caindo e isso alterou a dinâmica de mercado, porque desde o início da rede do Bitcoin, a gente viu o liquid supply, que é a oferta líquida, crescendo no mercado. Significa que cada vez mais tinham moedas entrando no mercado, tinham moedas sendo colocadas à disposição para serem negociadas. Isso foi alterado por completamente em março de 2020. Então, como a gente vê aqui nesse gráfico, a partir desse momento, a oferta líquida, a oferta de moedas que estava sendo colocada à disposição no mercado, começou a reduzir fortemente. Isso aí deu indício de que o liquid supply, ou seja, a oferta ilíquida, que é a oferta que não é líquida, que não está disponível no mercado, que não está sendo enviada para XTNs, que na verdade está sendo guardada em cold storage, que está sendo guardada em carteiras de investidores, que não tem interesse em vender, está aumentando. E esse aumento da oferta ilíquida é justamente aquilo que está impulsionando ainda mais esse choque de oferta que é compreendido. Além disso, como a gente vê no balanço das exchanges, a mesma coisa aconteceu em março de 2020. As reservas de exchanges estavam subindo até mais ou menos março de 2020, e a partir desse momento elas começaram a cair. Esses dois gráficos estão bastante interligados, por quê? Porque a oferta líquida seria basicamente a oferta, a quantidade de moedas que vai sendo enviada para a exchange, e essas, nas exchanges, elas são vendidas. Como a oferta líquida, como esses investidores que enviavam para as exchanges anteriormente pararam de fazer isso, essa quantidade de balanço em exchanges, a quantidade de moedas de Bitcoin em exchanges, também começou a reduzir. Isso significa que os investidores estão mais interessados em guardar as suas moedas em carteiras próprias do que enviar para a exchange. E além disso, a gente ainda teve uma compreensão ainda muito mais significativa, que é a quantidade de moedas de holders de curto prazo, que seria basicamente aquelas moedas que estão em posse de investidores com menos de 155 dias de atividade. Então, aqui a gente está observando a atividade dessas moedas, e não necessariamente a liquidez dessas moedas, mas a atividade também é um indício de liquidez. Então, geralmente, moedas que são mais ativas, que estão mais no curto prazo, elas também são mais líquidas, elas estão sendo movidas para exchanges, estão sendo transacionadas. Nesse gráfico aqui, a gente traz justamente a quantidade de oferta mantida por holders de curto prazo, ou seja, aqueles holders, aqueles investidores, aqueles traders que estão movendo moedas dentro de um período de 155 dias. Essa dinâmica de mercado vai se alterando de acordo com o ciclo de preço, porque geralmente nos topos de preço, essa oferta é muito maior, porque a quantidade de traders é muito maior. E o que a gente está vendo hoje é que a oferta de holders de curto prazo, ou de traders de curto prazo, está atingindo o menor patamar da história. Então, a gente nunca viu tão poucas pessoas que têm interesse em negociar o Bitcoin para o curto prazo. Por outro lado, a gente está vendo um aumento na quantidade de investidores de longo prazo. Então, isso corrobora dois pontos. O primeiro é que a quantidade de investidores com ilíquido supply, que é aquela oferta, aquelas moedas que não vão voltar a negociar, está aumentando. E isso também indica através do indicador de holders de longo prazo, que seriam esses investidores que possuem as moedas por mais de 55 dias. Então, além de ter sido reduzida a quantidade de negociação dentro da rede do Bitcoin em relação com as exigentes, também foi aumentada a quantidade de holders que estão focados no longo prazo, que não têm interesse em fazer movimentações com as suas moedas para o curto prazo. Isso tudo é algo que a gente corrobora com a oferta de Bitcoin. Então, essa compreensão que eu estava explicando no início dos ciclos de mercado serem baseados na oferta do Bitcoin e o Halvin sendo um decisor da oferta, acaba justamente por conta dessa questão de que a cada ciclo, as moedas que estão se movendo para holders de longo prazo e que estão indo para o supply ilíquido, aquele supply que não tem interesse em voltar a negociar, está aumentando. Enquanto a oferta que é jorrada no mercado através da emissão de novos Bitcoins está diminuindo. Isso culmina num gráfico que a gente vai já ver aqui na frente, mas basicamente o que eu estou mostrando nesse gráfico aqui é a quantidade de novas moedas sendo emitidas por mineradores num período trimestral, num período de 90 dias. Então, a gente vê que no primeiro ciclo de mercado do Bitcoin tinha muitos Bitcoins, obviamente porque a oferta aqui ainda era de 50 Bitcoins por bloco, o subsídio no caso. Depois, a cada época, isso vai sendo cortado. Mas o grande pulo do gato aqui é que a oferta que é jorrada no mercado através da emissão de novos Bitcoins vai sendo reduzida, só que o problema, o problema no caso não, a grande vantagem aqui é que a demanda por Bitcoin vai aumentando, isso vai fazendo com que os investidores consigam absorver mais dessa oferta do que nos ciclos anteriores, justamente por conta dessa mudança de paradigma que a gente viu aqui em 2020. Então, a partir de 2020, a gente viu essa mudança de paradigma com investidores procurando armazenar e absorver muito mais moedas do que nós tínhamos visto nos ciclos anteriores. Isso culmina nesse gráfico aqui que eu estou mostrando para vocês, que mostra justamente a variação da oferta ilíquida, ou seja, aquela oferta, aquelas moedas que não têm interesse em voltar a negociar, e o gráfico que eu mostrei anteriormente da emissão de Bitcoins trimestral. Então, a gente está vendo agora nesse gráfico a variação trimestral da oferta ilíquida e da oferta que é emitida no mercado. Por que esse gráfico é importante da gente compreender toda essa análise? Porque nos primeiros ciclos de mercado aqui, a quantidade de Bitcoins que era emitido através da emissão não era movido para o supply líquido totalmente. Então, você vê que existe um espaço aqui entre a quantidade de moedas que estavam indo para as carteiras ilíquidas e a quantidade de Bitcoin emitido. Significava que existiam Bitcoins emitidos sobrando no mercado. Esses Bitcoins justamente ficavam nas mãos do supply líquido. Então, ficava líquido aí no mercado, tinha bastante liquidez para absorver Bitcoins quando as pessoas quisessem, justamente porque era o período inicial da rede do Bitcoin. A partir de cada novo halving, esse gap, essa distância aqui foi diminuindo, embora ainda aparecesse em vários momentos. O que mudou mais recentemente foi justamente aqui em fevereiro de 2022, onde a gente não viu mais a oferta emitida ultrapassando aquela oferta que é dos holders de longo prazo das moedas que são ilíquidas. Então, o que esse gráfico de modo simples está representando? Ele está representando que a quantidade de Bitcoin que é emitido na emissão de novos Bitcoins por bloco, na recompensa de bloco, está sendo absorvido por completo pelo supply líquido. Nos siglos anteriores, até mesmo aqui em 2021, em 2020, 2021, a gente já começou a ver esses períodos de acumulação no halving se mantendo. Então, as pessoas começaram a acumular Bitcoin justamente nos períodos de halving. Então, você pode ver aqui nessa bola azul e nessa outra bola azul que no momento em que houve a queda da oferta, no momento em que houve a queda da quantidade emitida, não queda da oferta, tá? A quantidade emitida é justamente o momento onde as pessoas estavam mais acumulando Bitcoin, né? Justamente nesse período. E agora, o que a gente está vendo agora, desde fevereiro de 2022 até agora, é que a quantidade de Bitcoin que é emitido no subsídio de bloco está sendo muito menor do que a quantidade que está sendo movida para o supply líquido. Então, os investidores que têm moedas paradas e que não vão voltar a pôr essas moedas no mercado estão absorvendo todas as moedas que estão sendo mineradas, estão sendo emitidas no mercado, né? Isso aí corrobora justamente com o que a gente está vendo no cenário atual hoje, que é a entrada de um ETF de Bitcoin a e-spot, algo que poderia impulsionar ainda a quantidade de demanda, né? A quantidade de pessoas, de investidores que estariam interessados em acumular Bitcoin. Só que a grande questão é, como é que esses investidores que estarão interessados em acumular Bitcoin via ETF, lembrando que o ETF necessariamente vai precisar comprar o Bitcoin no mercado para manter a sua posição, então existe uma demanda também pelo ativo físico, né? Entre aspas. Isso significa que como é que esses investidores vão estar absorvendo Bitcoins se o que eu acabei de dizer é algo que está se mantendo, se a oferta ilíquida está absorvendo todos os Bitcoins que estão sendo minerados. É justamente esse o ponto do vídeo, é que no momento, quando essa entrada de capital, então aqui eu tenho um gráfico que mostra o inflow ajustado, né? Então seria basicamente 14,4 bilhões no primeiro ano, né? Que estaria entrando no mercado. No segundo ano seriam 26,5 bilhões de dólares. No terceiro ano seria 38,6 bilhões de dólares. Então seria uma demanda muito alta, uma demanda principalmente institucional, que estaria buscando Bitcoin no mercado no momento, no estágio de rede atual, onde a quantidade de oferta que está na mão daqueles que não querem vender é muito maior, está sendo muito mais absorvida do que a quantidade que é emitida através de subsídios de bloco, né? Isso significa que essas pessoas irão, no momento que um ETF estiver disponível, no momento que um ETF entrar no mercado, essas pessoas irão perceber que o ambiente de liquidez do mercado de Bitcoin é muito restrito. Isso significa que a quantidade de Bitcoin que estará disponível para que esses investidores comprem é bastante baixa e está reduzindo a cada halving. E o próximo halving é justamente aquele que poderá ser o grande decisor no que diz respeito a essa equação que a gente está montando aqui, tá? Então o próximo halving está previsto para mais ou menos abril de 2024 e a gente pode ter uma valorização de preço aqui que pode ser impulsionado justamente por essa alta demanda de investidores institucionais que estarão buscando o ETF que obviamente comprará Bitcoin à vista enquanto na outra ponta a gente tem um liquid supply, ou seja, investidores que não têm interesse em voltar a vender as suas moedas aumentando e eles continuam absorvendo mais e mais moedas. Aqui nesse gráfico eu trouxe um comparativo de preço partindo do princípio que o preço do Bitcoin poderia replicar algo que foi no ciclo passado, isso nos daria um topo de mercado mais ou menos ali entre 343 mil dólares, tá? Só que aqui no report da Galaxy eles mostram que o impacto de uma demanda de ETF spot de Bitcoin poderia ser de 74%. Então aqui nesse meu cálculo eu adicionei 74% e significa que um topo de preço, o Bitcoin, né, nesse caso aqui poderia ser hipoteticamente impulsionado para próximo de 649 mil dólares por Bitcoin, né? Então isso nos daria aqui mais ou menos uma variação que poderia ser de 3.800 e alguma coisa, né? Então esse ciclo de mercado poderia se desenvolver dessa forma sendo superior ao ciclo de mercado anterior. Isso partindo do princípio que ele vai seguir mais ou menos a mesma quantidade de dias o que extrapolaria aí o topo de mercado para outubro de 2025. Mas obviamente isso é apenas um estudo com base na oferta de Bitcoin que está no mercado atualmente e a sua iliquidez atual, né? Algo que quando os investidores institucionais através de ETFs chegarem no mercado se darão conta que hoje existem muito menos Bitcoins à disposição do que ano passado e do que no ano retrasado. Aqueles que demoraram para entrar, aqueles que ficaram ainda na dúvida e no ceticismo no que diz respeito ao Bitcoin vão encontrar hoje um mercado com muito menos oferta à disposição e a oferta que está nas exchanges continua diminuindo aí em um ritmo bastante acelerado. Algo que poderá impactar diretamente aí nessa dinâmica entre uma alta demanda sendo trazida através de ETFs, principalmente demanda institucional e uma oferta que está ficando cada vez mais restrita porque a quantidade de Bitcoins que é absorvido pelos investidores de longo prazo é muito maior do que a quantidade de moedas que está sendo emitido no subsídio de bloco. A única resposta clara para isso é que o preço vai ter que responder de forma significativa a essa dinâmica e isso a gente poderá ver aí nos próximos dois a três anos no mercado do Bitcoin. Essa foi uma análise bastante suncinta e mais informações estarão sendo disponibilizadas lá para os assinantes do Block Trends Research que inclusive tem um link aqui na descrição. Se você gostou desse tipo de análise deixa o seu like e deixa o seu gostei e não se esquece que se você ainda não for inscrito aqui do Block Trends aproveita para se inscrever porque eu estarei publicando mais dessas análises aqui semanalmente. E além disso nós temos vários outros programas como podcast, temos lives e temos cortes que saem aí quase que diariamente. Então vai lá, aproveita para se inscrever entra aqui no grupo do nosso WhatsApp também que está aqui no link da descrição e a gente se vê no próximo vídeo. Tchau! 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 Tchau!